E é que eu tô no pinhão E os bico não tá entendendo nada Quando eu saquei o foguetão Zero KM de dentro da mata Eu fui só alaciar o motor No nada os cara brotou E eu tava sem placa, sem retrovisor Só que os cara não me acompanhou E eu tava sem placa, sem retrovisor Só que os cara não me acompanhou E se o assunto é duas rodas Quero ver eles pegar Se o assunto é duas rodas, erruvo Quero ver eles pegar Puxou, cortou, raspou Deixa na veira decolar Vai, puxou, cortou, raspou Deixa na veira decolar Puxou, cortou, raspou Deixa na veira decolar É o Ruiz e o Mandela que chegou pra emplacar Vai, puxou, cortou, raspou Deixa na veira decolar E é que eu tô no pião E os pico não tá entendendo nada Quando eu saquei o foguetão Zero KM de dentro da mata Eu fui só alaciar o motor No nada os cara brotou E eu tava sem placa, sem retrovisor Só que os cara não me acompanhou E eu tava sem placa, sem retrovisor Só que os cara não me acompanhou E se o assunto é duas rodas Quero ver eles pegar Se o assunto é duas rodas, erruvo Quero ver eles pegar Puxou, cortou, raspou Deixa na veira decolar Vai, puxou, cortou, raspou Deixa na veira decolar Puxou, cortou, raspou Deixa na veira decolar É o Ruivo e o Mandela Que chegou pra emplacar Vai, puxou, cortou, raspou Deixa na veira Na veira decolar DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Obrigado.